Antigamente era muito diferente, crente visitando, crente era grande a comunhão Se alegravam na presença do divino, orava e cantava hino e fazia pregação Jesus curava, crente derramava pranto, batismo com o Espírito Santo Vinha da parte do Pai, porém agora ficou tudo diferente Chegam na casa da gente, pedem a senha do Wi-Fi Me dê a senha do Wi-Fi, irmão Me dê a senha do Wi-Fi, sem WhatsApp, eu fico desesperado Quero estar conectado, sem internet, não vai Vai uma benção